E ele que se dá um presente, nós trouxemos o pessoal de canteiro do Zé Flore e todos os prescritos de casa, que é esse quadro, que representa a sua irmã. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu quero ser muito agradecido a Pedro Erika Sinclair, ao César Kuzma, ao Fernando e outros por esse prêmio. Eu tenho dificuldade em receber prêmios. Mas, como era o meu irmão e o meu amigo, eu sei que é um amigo que eu nunca perdi. E nós, desde os anos 70, até a sua morte, nós trabalhávamos juntos em muitos palestras, em muitos encontros, nesse país e fora. E, como tínhamos uma formação alemã, nos gostava, gostávamos de trocar palavras em alemão, porque poucos entendiam. Mas eu quero agradecer a vocês todos, mostrar a minha admiração pela alta qualidade das contribuições que aqui foram trazidas. Eu lia o programa todo, e vi que há estudos muito sérios, e quando o país consegue dizer teoricamente os seus problemas, promulá-los no caso da teologia, da ciência e da religião, é um sinal que ele chegou à sua maturidade. Eu acho que nós já não dependemos tanto das teologias antropolitanas, mas produzimos com a nossa própria prática da classe. Isso quero reconhecer, fiquei muito admirado, por aquilo que eu vi, especialmente nos grupos, nos temas extremamente interessantes. Eu, na verdade, nem sei direito, porque eu vou dizer, bom, eu vou sentar, eu não gosto de estar lá sentado, sabe? Mas, quando a gente chega numa idade como a minha, por 80 anos, vocês estão escutando ou não? Porque a minha voz é feia, pra dentro e surda. Então, me complicaram. Não quero esquecer também a minha companheira, Márcia, que está lá, que me ajudou muito. Eu gostei muito nesses anos, o seu filho também, este ano, porque ele está só nesse mundo. Sempre que ela vem, esteve a mão, me coloca o mundo a mão e caminha junto. Eu pensei o seguinte, depois de quase 60 anos de ofício da teologia, essa expressão eu aprendi do Francisco Argentino, o ofício da teologia, que é um ofício mesmo. Quando eu me pergunto o que eu faço, eu digo, eu sou trabalhador, mas conto, não é? Porque eu sou como um ferreiro, um março de livro. Sabe, os meus instrumentos são muito sutis. São 25 sílabas, nas quais eu compunho palavras, as palavras compõem frases, as frases do livro. E o livro é uma tentativa de melhorar o mundo. E esse é o meu zelar. A maioria não entende como alguém com 24 símbolos pode ter a pretensão de reconstruir o mundo. Mas, é o nosso desafio. Depois de setantos anos, eu me pergunto Que tipo de colaboração eu, da vez, tinha nada até hoje? Porque eu, desde jovem, fui um pouco pegando, sim. E as outras coisas que eu me pergunto também, além de você escrever, o que se faz? Eu sou um agitador cultural. Agito ideias para que as pessoas se movam. E depois desses anos todos, de ocupação futura, longa, São quase 60 anos de tecnologia. Eu me pergunto, olhando para trás, Que coisas eu, eventualmente, Dê a contribuição. Eu parto da tese de que O depósito da fé Não é uma Não é uma fonte de águas estaminadas. Mas é uma fonte viva. Aliás, essa expressão, depósito da fé E quem o diz, seu grande teólogo Que estudou os conceitos básicos da tradição Que é o livro escondar Essa expressão, depósito da fé, Foi criada no tempo de Gregório XVI Pio IX, Pio X Para combater o que ele chamava Os erros da comunidade Os erros da modernidade Não é um conceito que tem tradição É um conceito político E eu sempre entendi a teologia como criação Porque na verdade, a Deus ninguém vive Santo Tomás de Aquino, já na primeira preste Quando se pergunta o que faz a teologia E a teologia é a ciência de Deus Para ele mesmo Então nós não temos acesso E a teologia é aquilo que nós fazemos Pensando em Deus E de todas as coisas A partir de Deus Então nós podemos Fazer teologia da política Do gênero Da economia Desde que Guardemos a pertinência Fazemos isso A luz De Deus Por isso a igreja fala E intervém em todos esses campos Seja por uma razão ética Seja por uma inspiração Que vem dos textos sagrados Da vida e da revelação A partir de Deus Então a teologia É extremamente vasta Como diz o Bernardo É lairante É de letra ou curada Tem um olho para trás Que olha toda a tradição Toda a história Tem um olho para frente Que vê a realidade histórica E tem que articular os dois pontos Se aqui só olha para trás O conservador Se aqui só olha para frente Fica um Um progressista Um modista Na teologia Não temos que articular as duas Eu tentei fazer A minha vida inteira isso E Procurando acrescentar A algo Aquilo que a gente recebe Uma venderança De mais de dois mil anos De mais de dois mil anos É uma vez que isso Porque agora Com a idade que a gente tem O Alzheimer Quando mais eu avanço na idade, mais eu coloco o problema de Deus dentro da minha vida. O problema de Deus, que é a grande realidade. Então, eu digo, Deus é um mistério, primeiro para nós. Por mais que nós o conheçamos, sempre podemos conhecê-lo mais. Então, o mistério não é o limite do conhecimento, é o ilimitado do conhecimento. Ele fica sempre o mistério em todo o conhecimento. Mas eu ousei dar um passo a mais. Eu penso que é aquilo que talvez eu tenha lançado como algo que eu tenho usado. Que Deus é mistério para Ele mesmo. É um mistério radical. Que Ele é uma totalidade cada vez diferente e que tem história e futuro. Então, essa compreensão de entender Deus como um mistério nos faz abrir o espaço para dizer que Deus é dinamismo, é vida, é expansão. E que Deus pode ser aquilo que Ele nunca tinha sido antes. Por exemplo, o fato da encarnação. Ele pode ser aquilo que não foi antes. E são indícios de que Deus é uma realidade aberta e cada vez total, cada vez plena. não é que há sobrado. Não é que há sobras e que mostram uma certa ignorância. É um mistério pleno e continuamente um mistério para Ele mesmo e surpresa para Ele mesmo. não é que há um mistério que não há mais propensão do que outras pessoas e coisas que lutam. Não há sobranças, mas assim que as circunstâncias, que as circunstâncias olham todo o mundo sobre a eternidade E as circunstâncias na Igreja óptica. sobre isso, e algumas fases que pegam, porque não dá para imaginar, é que sempre estende ali, que não tem antes, nem depois, nem amanhã, se acressar, não dá para entender isso, isso é o limite do conhecimento, então Deus pode ser aquilo que nós não podemos com Deus, nem podemos abatar, e pode ser isso, então a razão tem que ser unida, tem que reconhecer que ela não é a referência, a referência é o mistério, a razão se lende nessa reunião. Outro ponto que eu sempre, desde jovem, me coloquei como desafio, pensar o Deus cristão, porque o Deus que normalmente usamos a nossa linguagem, mesmo na própria liturgia, é o Deus dos muçulmanos, dos judeus, não é o Deus tipicamente cristão, que é o Deus trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então não é a solidão do homem, é como em um dos três. E como isso é singular no cristianismo, nisso nós nos distinguimos dos judeus, dos muçulmanos, que é o monoteísmo pré-trimitário, e nós nos sustentamos no monoteísmo pós-trimitário. Então 3 é assim, não é bem o número. Por que cada uma das pessoas es unigas e os únicos não se são. Eu recordo que esses três únicos estão eternamente entrelaçados entre si envolvidos em inter-retro-relações um para o outro, com o outro nunca sem o outro, sempre todos juntos de tal maneira tão profunda e radical que se verifica que é um Deus, fica verdade que é um Deus mas um Deus comunhão Deus amor Deus relação e elas três pessoas elas emergem simultaneamente não é uma espécie de alegoria como a teologia clássica, seja o subliminal, subliminal faz de Ibar o pai tem que depois eu faço o filho, o filho tem que o filho do Senhor eu acho que isso é uma espécie de e entro como eu fiz eu acho que as três pessoas emergem simultaneamente já relacionadas de tal maneira que não dá para pensar um sem o outro e que Deus é eternamente comunhão comunhão, amor, relação e que não existe nada fora da celebração e aí os cristãos criaram a palavra que a tradição greca não conhece que é a pericórisse pericórisse é esse interpassamento deles todos de tal maneira que emerge um único Deus movimento um único Deus próprio um único Deus um movimento eterno e infinito e isso é um mistério de Deus eu tenho sustentado a mesa e talvez algumas companheiras aqui ou se escandalizam que a primeira pessoa que veio e nos visitaram não foi o filho foi o Espírito Santo o Espírito Santo foi o primeiro talvez ele tentou muitas mulheres para ver se aceitavam se a recebê-la até que encontrou uma amiga simples mulher vira de Nazaré que disse faça-se a tua vontade o Espírito baixa e a leitura patriarcal nossa nunca viu isso eu fiz uma larga pesquisa em toda a história da patologia só encontrei em São Gregório mas ninguém mais que em Lucas 1, 25 diz o verbo arrumou sua tenda o Piscuené não é que o brigo do seu assombro isso é a leitura nossa se você lê em grego que ele arrumou sua tenda sobre o Marinho A mesma coisa vai dizer São João quando fala do verbo, de Jesus, e o Piscinanzi, a nossa tenda, e a expressão hebraica vai dizer, morou definitivamente. Não é como um profeta que passa a fazer uma missão e vai embora. Aqui morou definitivamente. Então o Espírito veio sobre Maria e com razão disse São Lucas, Deus, dia ótimo, por causa disso, aquilo que nasce de ti é filho de Deus. Filho de Deus só pode vir de Deus. Então Maria foi assumida, foi espiritualizada, foi levada à altura do divino. E porque ela disse assim, começou a se formar, veio a segunda pessoa, começou a se formar a santa imunidade de Deus, no seio de Maria. Era a segunda pessoa que veio depois. Eu tive essa intuição lá no resto, porque a Virgem de Guadalupe é uma coisa nada, é uma Virgem grávida, com todos os símbolos, na hora da Virgem Grávida. E eu perguntava, eu falei, isso sempre que eu vou ao México, vou lá em Guadalupe, e perguntei uma vez, estava sozinha, coisa rara, porque são muito bons. E perguntei a dois, se eu estava de hábito. E eu falei, tu adoras a Virgem. Como eu não vou adorar a Virgem, eu quero dizer, tu sim, que eu adoro. Tu se adora a Virgem, mas hoje eu adoro. E eu tenho toda razão. No momento da história, tem as duas pessoas divinas aí no centro. É o Espírito Santo criando a santa humanidade de Jesus. E Maria é o centro da sexta. Então, eu tenho sustentado isso. A debilização do fenômeno, pelo Espírito Santo, eu chamo para não dizer encarnação, que é específico do lugar. A espiritualização. Eu tenho o seu José, não pode ficar fora. Não dá, eu vendo que as pessoas deixam uma lágrima e fica isso. Então, a gente estudando, eu tenho trabalhado muito com a psicanálise brilhiana, com a economia e a publicação da aula completa. Todo discurso psicanalítico diz que o sonho é a linguagem do conceito. Se eu quiser, não disse nenhuma palavra, só teve sonhos. Ninguém sabe quem é meu pai, são Lucas a um, são Mateus a outro. Ninguém sabe quando ele morreu. É uma figura misteriosa. E ele trabalhou, falou com os nomes, trabalhando. Ele é a pessoa adequada para receber o mistério do pai, para o mistério do suído. Então, para mim, a compreensão, o Senhor José foi assumido pelo pai, e assim temos a família divina dentro da família humana. E para me certificar nisso, primeiro eu mandei um livro, eu vou ensinar a gravação de Deus, onde eu tenho isso, para o Paulo João Paulo II. E eu fiz até com uma intenção boa, teológica, o que ele coloca lá no símbolo dele, N Maria, e ao redor, todos os tuos. Eu também te dou. E o todos os tuos, se podemos dizer a Deus, o nome, o nome é tu. Então, para o mapa, eu não criei em eles, eu criei a teoria teológica que sauda ele. e o Espírito Santo, o Senhor, o que mandei entregar o livro para ele, que o João Paulo entregou. Depois do tempo, ele me disse, olha, o livro me trouxe grande consolação. Lógico, se é de ele, é esse. Mesma coisa, eu fiz para o Rio de Janeiro, que é José. Mandei o livro em tradição italiana, se é do Senhor José. E ele me mandou dizer que ficou edificado. Ele não me mandou. Então, os meus dois, três, dois teologumes, teologumes, teoria teológica. Não é doutrina, vocês não podem pregar isso na carriquese, mas possivelmente vão ser dogmas que conhecemos o futuro. que a família divina baixou em pena a família humana e eles moram entre nós. O Espírito de Maria, e aí é muito a uma afinidade profunda que em todas as línguas, em todas as línguas cemitas, o Espírito é feminino. Então, há uma afinidade entre Maria e o Espírito. E o Filho Jesus, lógico, não é Pai, é o que ele descobriu com a encarnação. E de São José eu pesquisei mais de 20 anos em tudo quanto tem biblioteca, até na Rússia. Eu descobri que Monreal tem a maior biblioteca de São José do mundo. E tem o santuário de São José que é só dois metros menor que do Vaticano. Imenso. E ao lado tem a biblioteca toda e fui encontrar uns 30 por 10 que ele é patrono do Ceará. 30 por 10 sobre São José do Ceará estava na biblioteca. E eu tive que o milhete de entrada na biblioteca podia tirar todos os xerox de que iria de graça e assim três vezes que fui reunir um material imenso sobre São José. Desde o século 7 e 8 quando começaram a falar dele de que a primeira homenia que fizeram São José foi no ano 800 na igreja. A igreja não sabia o que fazer com São José e não falou nada. Não dá para usar. Ele é o símbolo dos cristãos anônimos. Aqueles que não têm nome. Quem fala é o padre. Quem cria é o pai. E São José era o protetor da família. Báfios Vídeo, Cúmica, Inicia, Família, Nas Tradições, Atenar. Mas a igreja nunca tinha importância em São José. São Paulo e Tos Tens a primeira e tudo concentrado em Jesus e Maria. E São José. Mas um dos apócrifos de São José que há dois apócrifos muito bonitos. São José Carpinteiro e outro a morte de São José. E é lindo porque Jesus acompanha a morte de São José. Se joga sobre o peito dele, chora. E no fim ele diz aos apóstolos quando vocês forem para o mundo evangelizar, falem também de meu pai José. Eu coloquei como lema do meu livro. E são os poucos que estavam falando de São José. de São José. Eu dei de presente o livro do Andor Luiz e do Orchai. Que leu o livro e ficou extasiado de história. Os últimos três retiros preguiços estritamente sobre o seu livro são o São José. Então eu aconselho vocês que leu o livro do São José. E eu, em Virgínia lá do Canadá, descobri uma figura muito interessante que é a figura do pai e o São José como menino e o rosto do São José é o rosto do pai. E o daí vai expirar. Então eu digo que o São José é a paternalização de Deus. Deus que é o pai e o São José. é uma contribuição que eu tentei dar na minha teologia por nada que eu não fui condenado e se chamar de heredas. Mas não por essas causas. Porque essas causas nunca me chamaram de heredas. Outra coisa que eu tenho me preocupado muito é entender a revelação não como comunicação de doutrinas. doutrinas e de verdades. Mas aquilo que está na lei que era que foi o trabalho penoso de Calvanda para introduzir e se conseguir. Coisa que a gente escutava nas aulas dele que a lembração é a autocomunicação de Deus. Não é comunicar verdades e doutrinas. Deus se autocomunica e se comunica sem gasto. Ele está aqui em minha prova. que os três se encarnaram. Cada um do seu jeito. Um se encarnou, outro se espiritualizou, outro se paternalizou. E eu acho que isso é importante reconhecer que a revelação é um processo que não acabou ainda. Deus está continuamente se autocomunicando na história e entender o cristianismo que é cristã como uma fonte de armas vivas que sempre jogam, como um sistema aberto, não um sistema fechado, um sistema congelado. sistema aberto que o tempo e os desafios da história revelam dimensões cada vez novas. E por isso a teologia tem que estar atenta aos sinais externos e tem que ter coragem de pensar no meio. Eu lembro uma frase que a Fernanda repetia muitas vezes foi um de três anos que comecei a minha tese de doutorado com ele depois da briga interna dos teólogos que é invidia que é o que é o maior de mágico que é o briga entre teólogos é de facão. Então veio a decisão que quem faz tese com Radar não pode se inscrever na teologia tem que fazer tese de filosofia. e Radar se irritou tanto e foi embora da Munique e foi com a minha santa. Ficou até ligados a luz dele. Mas eu fiquei que a Munique é melhor do que a Munique tem uma cerveja melhor. Então Radar dizia muitas vezes isso que a liberação é a autocomunicação de Deus e não simplesmente comunicação que é a a versão comum de relação de verdades sacríficas e eu acho uma das grandes duas grandes frases que esse padre tem dito e tem repetido que Jesus não veio ensinar doutrinas e dogmas ele veio nos ensinar a viver nos ensinar a viver os bens do reino de Deus que é o amor incondicional a misericórdia a compreensão a solidariedade nos ensinar a viver os reis da vida acho que isso define o sentido de Jesus eu não veio criar uma nova religião e a muitas né eu veio criar um homem novo e uma mulher nova e a outra verdade que passou quase despercebida mas nós devemos recordar nós teólogos sempre pensávamos mas não podíamos dizer porque logo perdemos a carta o Papa Francisco inaugurando três cardeais africanos diz não continue pregando o cristianismo com medo durante séculos quando inferno o diabo o demônio porque Deus não conhece uma condenação de terra Deus não conhece uma condenação de terra gente que felicidade e recordou o salmo tem o que sempre sempre eu acho que os mais belos são pela misericórdia onde Deus diz eu conheço o poder de vocês são eu desconheço os vossos pecados porque a misericórdia vai do cidente e do ambiente é o meu bem e o meu bem veja pregar isso para nós e pela derrotar todas as igrejas nela de costas o pessoal que trabalha com o inferno eu já estou no inferno por isso enviado nos diários de vez nos twitter deve estar cheio de bons sorrentes que Deus não conhece uma condenação eterna porque implicaria que Deus perdeu Deus não pode perder isso é absolutamente a biologia eu sempre pensava isso desde o origem mas mas ai se dissesse não podia dizer o Vaticano primeiro com insistência dos bispos norte-americanos que tinham que dizer que o inferno existe e lá tiveram que dizer que o inferno existe mas se negaram que dizessem alguém lá dentro então está bom então está bom inferno não tem ninguém então não tem inferno e isso eu acho uma posição perfeita então está bom que o inferno que o inferno que o inferno não tem que o inferno que a ressurreição se dá quando para cada um termina o mundo. Se dá na morte. Se dá na passagem entre tempo e eternidade. Porque entre o tempo e a eternidade, por exemplo, quando o ponteiro passa de um segundo ao outro, esse tempo não é contado. Não dá para mim. Então, na morte, não antes nem depois, na morte, quando se dá a cisão entre tempo e eternidade, e se dá a grande decisão ao mundo, aí o ser humano chega totalmente negros. Lógico que ele passa pelo purgatório. Eu não acho que ele estava no purgatório, porque ele é igual que mostrou os grandes purgadores. E o purgatório é uma invenção de tempo medieval, para aquelas girafias de condes e de escondes e de reis, conforme as ofensas que você fazia. Cada um tinha a sua correspondência. O seu correspondente a pena. Mas eu agora acredito no inferno. Porque temos que colocar lá o Alfonso Lopes do Quiro. Porque o inferno, o purgatório, é a antessala do céu. Não é a antessala do inferno. Então, ele pode ficar lá até o final do mundo, parando todas as maldades que ele fez contra o Gustavo de Elos, contra mim, contra o Dom Aluísio, que pegou o Dom Aluísio pelo pescoço e que rasgou a roupa. E, diante de mim, quando eu visitei lá no Rio de Janeiro, a vontade que eu tenho é pegar o pescoço de estrago lá. E eu vivia de cima, realmente, assassino. E a revelação que o Martel mostrou nesse nesse documentário era um ingeterado e perverso pedófilo que fazia viagens para a pedofilia, para a Kenya, Hong Kong, o pedófilo, todo mundo sabia. Ele morreu num tal de miserável. E eu não fiquei alegre, mas agora eu entendo a perversidade desse homem. Tu deve ter no inferno, um homem purgatório. Eu, pessoalmente, acho que o homem da Altausia é o que é homem. Fiquei amigo de dois cofundadores da Altausia, espanhóis. Um que era Oscar de Maia, que era o grande engenheiro. Foi cofundador com ele do Altausia. Nunca podia falar de amor. Nunca. E a mulher vista sempre como a Eva tentadora. E não deixava os próximos casarem. E Deus disse, eu me casei fugindo dele e tinha medo que ele levantasse o cobertor e viesse com a lancar no padre, se nós fazemos tudo certo. Então, um homem que se ligou aos poderosos, ao dinheiro, nunca falava de amor, nunca teve sentido. E foi canonizado, porque abastecia de malas e malas de dinheiro no Vaticano, que estava em crise. Então, eu acho que o cobertório tem que existir. porque no céu ninguém pode chegar de qualquer jeito. Não pode chegar totalmente curto. Então, o cobertório é o espato de Deus. É onde as pessoas se purificam. E quando purificadas, elas entram. eu acho que na ressurreição e na morte, se dá a cisão em uma determinada. E se dá também a decisão. A pessoa se dá conta para ajudar. Qual é o seu lugar no desígnio de Deus? Não pode fazer um profundo ato de amor. E se tiver cheio de pecados, custa esse lugar. ó, você tá de viado. É perto de dizer sim. Sofre. É progatório. E ele entra então na glória. Que leva o céu. Eu, quando eu pude saber do Papa Francisco que vinha no Brasil, eu disse santidade. Santidade, não. Santidade, eu tava legal. Eu sou o Francisco. Eu sou o Francisco. É mais fácil a máfia matar o senhor em Roma que eles comandou a máfia. Se sim. Os matriós são multicatólicos. Eu sou o Francisco. Ele fala de matar o Papa. E é mais fácil matar no Brasil do que em Roma. Então o senhor tem que me comparar. Eu disse santidade. De jeito nenhum. Eu quero um homem. Eu fiei sim os papéis do povo. Eu não quis ser bato. Deus quis. Se ele quis, Deus me protegiu. E se não apara o sinal que ele me chamou, eu vou feliz pra lá. Pra herdar a casa que ele preparou pra mim desde toda a eternidade. Vê que interpretação vista da morte. Vai feliz. Nem passa por um que ele se apaga. Então, essa acho que é uma tese que tem que ser sustenta. É que mênica. E quando alguém morre, acaba o mundo. não tem que esperar até o final que ninguém sabe quando vai se terminar o processo de abençoção pra depois, então, ressuscitar. Sei lá. O próprio Tomás e Equino tem uma dificuldade louca no sumo teológico. Diz as almas que estão no céu, elas estão penando de saudar do corpo que deixaram lá embaixo. São infelizes. o céu não pode ser infeliz de uma jeito que a teoria de reunião foi de alma. E por final, é que a alma era pra cima. E eu apenas lamento que o cristianismo, em vez de pregar a ressurreição, é o evento maior da história. Com consequências políticas, econômicas, pessoais e existenciais. Prega a doutrina platônica da imortalidade. da imortalidade. Bendizia mesmo, trazada. Alternativa cristã merece, ou vida ou ressurreição. Ou vida, e quando morrer é ressurreição. E eu sustento essa prece? Contra meu irmão, que no seu livro de catologia, insiste que não tem que separar porque a alma vai provar essa cruz da ressurreição da morte não existe. é uma doutrina bastante frequente na teologia econômica, então, esse doutrina meu, vida para a lenda morte, não é vida depois, vida para a lenda, a vida não acaba nunca, nem a mãe, por outras formas, e chega, eu acho, pelo coração do Deus. Na Enquisiologia, vocês sabem, eu nunca tive meus padecimentos, mas, o Frei Beto e eu, o Dom Luiz Gonzaga, criamos uma expressão teológica, depois do encontro da Sébio, sentado na praia fazendo a revisão, Criamos um conceito teológico que circula na minha nova Eclesiologia Mundial, Eclesiogênese. E o que está a ocorrer nos comunidades básicas é a Gênesis da Igreja, que nasce pelo povo, pelo Espírito Santo de Deus. Eu, com o padre Congar, assumi, e hoje é um termo comum na Teologia e na Eclesiologia, Eclesiogênese. Vejam essa alma cruzada. Estituí-la uma vez por todas. Tem a dimensão Petrina, tem a dimensão Paulina. A Petrina é mais o caráter institucional, importante, porque garante o futuro da história. Mas a Paulina é carismática, inventa novas situações, para novas situações, novas linguagens, novas formas de presença. E nós somos herdeiros dos dois, do Pedro e do Paulo. Só que, no tipo de igreja que temos, e nós somos herdeiros dos dois, o Pedro e do Paulo. São Paulo até hoje lembrou, não ressuscitou esse exército, está lá enterrado. Um outro bagunço que já não vivo não cansar vocês, porque vocês querem dançar de certo. Um outro ponto que eu acho importante é a antropologia. E aqui eu me digo aos nossos mestres medievais dos escortos, sem uma aventura dos escortos, especialmente escortos. Ele diz que o ser humano é capaz do infinito, o ser humano é capaz do infinito. E que a encarnação só foi possível porque estava dentro da possibilidade humana de receber o Filho de Deus. Se não fosse possível, jamais seria realizável a encarnação. Eu digo para mim qual é a destinação última de cada um de nós, homens e as mulheres e maridos. É de eles realizarem todas as suas potencialidades escondidas que estão dentro de cada um de nós. O sentido da escatologia é isso. Aquela sementeira de visualidades que estão dentro, que lentamente vão se revelando na evolução, até ir para dentro de Deus, quando diz estar em Achaim. Tudo se realiza. Então, se não é mais se realizar também essa capacidade, cada um será o seu jeito, o Filho encarnado de Deus. Cada um o seu jeito. E as mulheres, o seu jeito e a encarnação do Espírito Santo. E todos os avós que encarnação de Santo e Véreo, estão se realiza pelo Acción para novos hechos com os sehri. São os apuros novas. Então, essa é a destinação última de Deus. E o dos cultos argumentavam. Deus, póduit, decuit ergofén. Deus podia, combinha e não fez. Ele podia fazer. e essa tese eu acho que é refutada o ser humano de um dos contos que existe em um outro lugar que é um ser, é um projeto é um desejo infinito, é um projeto infinito que está buscando sempre um objeto adequado para você um curso de infinito que não encontra, só encontra felizes por isso ele é um feliz nesse mundo ele faz a experiência do estiliano quando diz ó beleza, tão antiga e tão nova para de te conhecer tu estavas fora, eu estava dentro você estava dentro, você estava fora você lançava teu fervor, teu perfum, eu não percebia tu demonstraram meus olhos no meio até que te encontrei e aí ocorre inquieto e descansou encontrou um finito que é adequado para o desejo um curso infinito do ser humano coisa que já Aristóteles viu Freud coloca como um eixo estruturante toda a sua cicatriz o ser humano como um ser portador de um desejo infinito que não encontra no mundo da realidade não é adequado a esse infinito e aí passa a teologia que diz Deus e esse desejo que é infinito de nossa é a voz de Deus que o chama para essa infinitude então eu tenho insistido muito olha a vocação não é chegar no céu simplesmente não é entrar na casa que Deus preparou e cada um ser a seu jeito Cristo ser o seu jeito Espírito tanto isso pode ser os cristãos como pode ser Buda como pode ser Krishna pode ser todos os que tem essa mesma capacidade de seres humanos e capazes então vamos ver o que eu vi quais são coisas sobre o Teologúmenos que eu andei inventando na teologia você sabe que o Teologúmeno é a criatividade do teólogo mas ela tem que ser sensata não pode ser qualquer coisa e todas as verdades nasceram do Teologúmeno Teologúmeno é uma projeção que a teologia faz combinando vários dados da vida, da tradição, da razão humana e um outro que eu tenho desenvolvido bastante foi em termos da ecologia a categoria cuidado e por que eu considero importante essa categoria? por duas razões primeiro por uma razão que vem lá dos romanos a tradição por Santo Agostinho depois por Ockham em Goethe e culminando em Heidegger o ser de tempo quando eu vi ouro o ser de tempo que é o grande texto da filosofia do século XX quando ele diz a essência do ser humano não é nem espírito nem criatividade nem liberdade a essência do ser humano é cuidado e o cuidado é aquele conjunto de fatores sem os quais a vida do ser humano não emerge com o ser humano é cuidado a essência do ser humano a gente lê dos cosmólogos também com eles Tepanotti Brian Swin diz a mesma coisa o universo é feito de um sutilíssimo cuidado das quatro energias fundamentais a gravitacional a elétrica magnética a nuclear a plato e forte que se articulam com cuidado sutilíssimo para produzir o mundo que está aqui segundo frações e segundo a energia gravitacional que fosse maior haveria explosões e explosões e nós não estaríamos aqui preparados então Brian Swin que é considerado o maior cosmólogo diz o cuidado é uma constante antropológica de todo o processo a uma constante cosmogênica de todo o processo de evolução tudo se dá com sutilíssimo cuidado para que todas as coisas se equilibrem se ajudem mutuamente vivem perpétua relação e não repede aquilo que em verdade eu tive de vilégio de seguir o último semestre de aula dele no livro como os fundadores da física quântica junto com eles do outro mas o universo não é constituído da soma dos objetos não estrelas galáxias o universo é constituído pelo conjunto das relações das tensas relações de todos com todos pois o que o Papa na cíclica sobre o cuidado da casa comum perpete muitas vezes todos são relacionados com todos nada existe fora da relação e o cuidado exatamente é essa capacidade de combinar todos os elementos para que eles se ajudem mutuamente e possam continuar a realidade que nós temos eu martelei muito nesse conceito e ele entrou com os eixos dos duradores na Carta da Terra porque há dois documentos mundiais importantes na ecologia que é a Carta da Terra que eu fiz dois anos de pesquisa que eu era do grupo do Colinasco do Urachó e a Carta do Papa nos cidadãos quando a gente insistia no nosso teólogo dizendo tem que entrar primeiro o conceito da relação de outros com todos e a categoria do cuidado porque um cuida do outro e todos nós cuidamos a única casa do mundo com a condição para que as coisas subsistam então eu consegui fazer não sem dificuldade sabe mas o pessoal acabou se convencendo quanto a Carta da Terra inclusive a primeira fase da Carta da Terra que é meio apocalíptica nós estamos vivendo num momento da história da Terra da humanidade em que devemos tomar uma decisão a decisão é essa ou fazer o parto de cuidar uns dos outros e cuidar da Terra ou assistir nossa própria destruição bom isso é uma frase apocalíptica primeira frase para os 25 cientistas e outra nós não podemos assustar a humanidade com isso como o papai disse vamos mandar essa frase aos três maiores centros de pesquisa que é o EMA e Crise que mostram que é a maior academia de homens e o instituto mais claro do mundo uns dois meses depois veio a resposta disse vocês não só podem dizer isso vocês devem dizer isso hoje a gente cuida e nós vamos a encontro de caminho sem retorno e aqui eu quero lembrar a frase a última frase de Zygmunt Palma antes de ele morrer ele morreu na então esse vídeo ele diz nós estamos no momento da história em que temos problemas para os quais não temos solução não temos solução temos desafios para os quais não sabemos enfrentar temos que dar com as mãos caso contrário nós vamos engrossar a procissão daqueles que vão nunca a sua própria secretária que vão nunca a sua própria secretária então o cuidado é isso cuidado tudo que a gente ama a gente cuida tudo que a gente cuida a gente ama e tudo que nós cuidamos dura muito mais desde a camisa desde a vendadura desde o assunto o que quer que seja se nós cuidamos tudo dura mais e o pai segundo o novo testamento de Jesus é aquele que cuida das coisas e está imitado pelo cabelo de nossa cabeça grande então eu acho que nessa realidade nós temos que incorporar dentro da nossa visão das coisas e a terra como um super organismo vivo eu vim agora da Colômbia em um grande congresso internacional curioso congresso internacional de poesia mas o que se fazia não era tanto poesia é a realidade analisar o mundo de hoje porque eu vou é sensível as tendências do mundo e tinha uma astronauta russa e ele disse lá de cima das naves espaciais a gente olhando para a terra é uma unicidade terra e humanidade não é que a humanidade está aqui a terra é uma coisa só nós somos que que pensa que sente que não temos que cuidar da terra é muito frágil e lá de fora a gente vê ela acaba ela acaba na palma da nossa mão escondemos atrás do nosso polegaço fragilíssima se nós não cuidamos nós vamos a uma crise ecológica social que pode significar pode afetar enormemente a biosfera dizimar grande parte dos seres vivos e grande parte da espécie a gente escutou o rosto depois eu falei com o meio o astral e ele repetia o índice e tal então isso eu acho que é importante e eu já nos anos 80 incluí dentro da teologia da libertação o juízo de eixo básico é a opção pelos pobres contra a pobreza a favor da justiça social e liberdade e o que que é o grande pobre é a terra ultra-explorado os ecossistemas devastados estão dentro da opção pelos pobres temos que colocar o grande pobre que é a terra e temos que libertá-la como diz muito bem que o Sobrino a terra está crucificada nós temos que baixá-la da cruz temos que ressuscitar é a nossa missão se nós não fizermos isso talvez não tenhamos tempo suficiente nem sabedoria suficiente será tarde demais e vamos ver com os emagrecimentos em uma grande capaça eu vivo pregando isso e eu acho que a responsabilidade de nós de vocês como intelectuais homens e mulheres é a gente falar sobre essas coisas porque eles são temas antissistêmicos impede a acumulação o enriquecimento deixa correr a devastação dos bens e serviços da natureza todos os grandes analistas dizem a pior coisa que pode acontecer é não fazer nada deixar que as coisas couvam aí nós vamos sim a um ponto de uma caça que pode significar eventualmente o fim o fim do escastimento o fim do escastimento bom agora vou terminar as duas coisas veja nós como teólogos da libertação temos sofrido bastante o fim porque houve uma época que nos cortaram essa copa nos cortaram as flores nos cortaram os galhos cortaram o tronco arrancaram as raízes e muitos dias acabou de surgir a libertação mas sobrou semente nós nos sentimos da semente e a semente dentro tem as raízes tem o tronco tem as folhas tem as flores e tem os frutos espero que vocês todos sintam e sementes não podem enquanto a terra grita como diz o Papa nos escutar o grito do pobre o grito da terra enquanto eles gritarem haverá sempre cristãos que vão traduzir para a eternidade de liberdade fazendo justiça social justiça ecológica fazendo a libertação e como estou no final da vida e eu acho que não vou chegar no momento não gostaria de chegar no momento porque eu fiz o balanço aos 50 para o segundo que eu morreu aos 50 quando eu aos 60 e não está fiz o balanço dos 60 fiz o balanço dos 70 fiz o balanço dos 80 agora fiz metade do balanço dos 90 então eu não vou passar e antes de vir para cá para preparar um pouco minhas coisas fiz o meu um poeminha mais ou menos como que aparece dentro de Deus na prisão e uma das primeiras coisas que eu vejo no jornal que eu não leio a maioria morre com 75 77 alguns com 80 o Alamorim morreu com 77 e outros com um bom, eu estou com 80 já ouro com 90 então eu escrevi um poeminha aqui para me colocar diante de Deus e se termina peço desculpa a vocês me ter falado sobre mim na minha teologia mas se não quiseram ler meus livros que já são muitos são 104 e aí eu vejo as reflexões em média de ódio e pensador que é uma espécie de resumo que eu fiz para os meus orientados e vou fazer aqui o derradeiro louvor aqui o sonho protestante sempre louvá-los ao chegar ouvirei a sentença temo e tremo porque é o fim estaria diante da presença que esquadrinha tudo de mim pela última vez e uma vez ainda pergarei a mão suplicante Senhor que meu louvor nunca vinda mas seja infinito e constante com o rosto em terra repito só a ti só a ti louvor dessa vez não falo mas grito te louvarei para sempre Senhor julga Senhor e que o servo escuta se não mandares para o inferno irei cabisbaixo mas como quem derruta pois continuarei com o louvor eterno se me mandares para o purgatório irei cantando com os redimidos pois lá é a clínica é o sanatório para todos os erros cometidos mas ser a tua infinita bondade me abrires o céu que sempre busquei me juntarei às eternidades e então Pai amado Herobadi 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 Aplausos 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 Aplausos